Muito boa noite para todo mundo, super feliz em estar aqui. Muito feliz em estar aqui para tocar com esse incrível quinteto junto desses convidados e para mim é um sonho em estar perto deles desde os momentos dos ensaios. Estava conversando e é realmente um grande sonho, não só para mim, mas para os mestres que ajudaram a criar e os mestres que vivem lá, que ajudam a manter viva essa música que eu vou tocar com os meninos, que é o Frevo, o Frevo que nasce lá em Recife, que nasce em Pernambuco, porque eu não tenho dúvida que eles estão muito felizes. Então, sejam principalmente agora também um pouco bem-vindos a um teracinho em Recife, um teracinho de Pernambuco, tá bom? Muito obrigado pela presença de todos. É um grande sonho estar aqui. E para nos ajudar, eu tenho uma grande sorte em poder ter a participação aqui de um músico incrível que eu queria chamar ao palco, acabou de lançar um DVD e um CD, chamado Renato Bandeira e Som de Madeira, para tocar viola e guitarra, Renato Bandeira. Que eu queria chamar para nos ajudar aqui a nos conduzir por bons caminhos. Uma lenda viva da música perna-bucana nordestina brasileira. O Frevo costumo dizer que existe antes dele, mas existe sim depois dele. O grande divisor de águas Da elegância, do potente Do poderoso espírito da música brasileira Tirem os chapéus, senhoras e senhores Para o mestre Adelson Silva Eu vou tocar uns fios aqui Com o quinteto, com os instrumentos erotitos Eu que sou acostumado a tocar no meio da rua Estou levando um banho de cerveja Que eu adoro Mas é massa também Poder botar uma gravata no colete Sem ninguém dar banho de cerveja na gente Também é maravilhoso Tocar com esse quinteto Toca também o instrumento erudito E como eu disse na Paraíba O Emílio toca o instrumento erudito Mas parece que nasceram num cabaré Porque tocam de tudo Não é não? Um suílio, uma palma brasileira Toca uns fios, vamos Oh boy Tchau, tchau. 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 Tchau.